Gente, esse bicho apareceu aqui, ó, ó, dessa é muito perigosa, ó o jeito dele, ó, ó, quero que eu me descobre que bicho é esse, o bicho estranho, mais estranho do mundo, ah, meu véio, está aqui na minha pequena hidrelétrica, ó, entendeu, é lugar que gosta de água fria, né, água fresca, eu até com medo, eu tô aqui dentro aqui, porque eu tô mostrando a minha pequena hidrelétrica, e ao mesmo tempo o bicho aqui, ó, o bicho, ó, ó, esse bicho aqui apareceu aqui, não fez seu aranha, trouxe o preto, ó, 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 Você vê que bicho mais feio do mundo, eu não sei que bicho está aqui, gente, mostra, ah, que bicho feio, gente, Deus do mesmo peço, ah, que bicho feio, meu Deus, tô rindo e chorando, ah, quero ver o bicho, bicho não, não quero ver o bicho, o bicho é feio de mapa, o bicho parece que tá, vai pegar a gente de cabeça pra baixo, vai pegar a gente, ó, vê o bicho, o bicho mais louco muito, ó